Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências no terceiro ano do Colégio Emmaus. E turma, tudo bem? A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre a lua, lá na página 118 do nosso livro e entender sobre as suas fases, tá? Então, direto aí para o nosso livro, para fazer a leitura e acompanhar também a nossa videoaula. O planeta Terra possui apenas um satélite natural, a lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante do céu, atrás somente do sol. A lua não possui brilho próprio, sendo iluminada pela luz solar. Também como a Terra, né, pessoal? A Terra também não possui luz própria. Aqui no sistema solar, podemos dizer que apenas o Sol, estrela principal do nosso sistema, tem essa característica. Sendo um ser que ilumina, né, um corpo que ilumina todos os corpos do sistema solar. Conforme a lua se desloca ao entorno da Terra durante o mês, ela apresenta quatro aspectos diferentes, que são as fases da lua. De acordo com a luminosidade, a lua pode ser classificada em cheia, lua minguante, nova ou crescente, tá? Sendo que a nova e a cheia, muito parecidas. É essas formas que a gente está acostumado a ver, né, pessoal? Então, é nada mais, nada menos do que a sombra, a projeção da sombra no planeta Terra na lua, que vão formar as fases da lua. Claro que só ocorre essa sombra por causa de uma luz. Que luz que é essa? Essa é a luz do Sol, tá? A gente vai entender um pouquinho mais como que funciona aí essas fases ao individual. Este ano, esse fenômeno, né, ele ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da lua iluminada pelo Sol. Cada fase da lua tem a duração de aproximadamente sete dias, influenciando as marés e alguns hábitos, como cortar o cabelo, pescar, entre outros. Aí, relacionando diretamente com o nosso comportamento, né? Geralmente, né, as mulheres, né, não sei se tem um fundamento de verdade, né? Não sei se é mito, mas creio que não. Eu creio que isso não seja um mito de cortar o cabelo em lua cheia, né? Ou lua minguante, lua crescente. Mas isso não tem muito fundamento na mulher. Há, então, esses fases, tá? As fases da lua. A cheia, considerada por muitos como a fase mais bela. A lua cheia se dá quando o Sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a Terra. Voltando a imagem um pouquinho. Essa daqui, né? Ou seja, podemos ver a sombra da Terra lá? Não. Então, chamamos aí de lua cheia. O Sol consegue iluminar completamente a lua. A lua minguante é uma fase marcada pela perda de luminosidade. No qual observamos apenas uma face iluminada que forma a letra de um C. Ao contrário, a lua minguante é essa daqui, ó. Posteriormente, tá? Então, como a gente viu, é de acordo com a angulação, né? No planeta Terra, o seu movimento aí, ao longo dos dois movimentos de rotação e translação, vai formando os ângulos. A face, então, minguante, né? A lua minguante é essa característica, gera este formato. A lua nova é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol. É a lua nova. A lua crescente, considerada a fase de transição da nova para a lua cheia, ou seja, ela está crescendo. A partir daí, né, que muitas pessoas começaram a acreditar que nesta etapa, nesta fase, seria o momento certo, né, para fazer o corte, que neste momento o cabelo poderia crescer mais. Está parecido, tá? Mas é balela. Vamos continuar. A lua crescente é caracterizada por receber luminosidade apenas uma face, no lado oposto da minguante, né? Então, a minguante e a crescente. Se essa daqui é a minguante, essa daqui é a crescente. Ou seja, a crescente, vejam, ela está prestes a se tornar por completo aqui, né, passando para a outra fase também. Ah, ela está crescendo. Por isso que é chamada de fase crescente. Aí, mais uma imagem para a gente entender, né, aqui vem o Sol, tá? Por isso tem raios solares aqui. O Sol está aqui. Temos um, olha só, os raios solares iluminando totalmente a lua. E nós aqui, ó, tá? Se a gente está aqui, podemos enxergar a lua por inteiro, porque ela está recebendo luz. Por isso nós chamamos de lua nova. O Sol está batendo ainda nela, né? Nós aqui começamos a enxergar ela, continuamos enxergando ela, mas um pouco menos, tá? Então, crescente, de acordo com a angulação em que está sendo formada a imagem, tá? A raio solar, aqui no número 2, a lua crescente. Aí, alguns pesquisadores ainda aumentam o número, né? Porque, olha só, à medida que o tempo vai passando, né, de acordo com 7 em 7 dias, ele vai se movimentando. Só que ainda os intervalos, vejam que no número 3, podemos dizer que é um quarto crescente, ou seja, a transição da 2 para 4, tá? Ela está crescendo ainda, até chegar aonde? Na lua cheia também, onde os raios vão chegar. Então, entre a 1 e a 5 são crescentes, só que em cada momento, ela vai recebendo luz em ângulos diferentes, tá? Entre a 1 e a 5 são crescentes, mas em cada momento recebendo um pouquinho menos de luz. Por 5, então, lua cheia. 6, a minguante, né, como a gente viu. 7, também minguante. E a 8, também minguante, só que um pouquinho menos ainda, né? Está quase cobrindo ela por inteiro, chamado de minguante côncavo, ou seja, é o finalzinho da minguante, tá bom? Então, mas as principais que a gente deve saber é... 1, lua nova, tá? Essa primeira. 5, a lua cheia. São as principais e mais fáceis para a gente entender. Ou então, lua nova, lua crescente, de 2 até a 4, a cheia e minguante, até chegar novamente à lua cheia. Bom, uma curiosidade. O que é a lua? Para a gente responder isso, é necessário entender o que são os satélites. Existem dois tipos, os satélites naturais e os artificiais. Os satélites são objetos que, por conta da ação da gravidade, orbitam ao redor dos planetas. Então, como o próprio nome já diz, natural. Ou seja, são satélites naturais. Agora, satélites artificiais. São aqueles criados pelos homens, como sistemas meteorológicos, a Estação Internacional Especial, satélites de emissoras de rádio e televisão. Então, satélites natural, são aqueles corpos que orbitam o planeta Terra, mas que não foram criados pelo humano. É o caso da lua. A lua orbita o planeta Terra, mas não foi nós que criamos a lua. E existem aqueles satélites, como a gente já descreveu, utilizados para a imagem, no rádio, na televisão. São satélites considerados artificiais. Foram criados, foram construídos. Eles são extremamente importantes para a comunicação humana, pessoal. O planeta Terra envia uma notícia, uma informação para o satélite artificial, que está sempre orbitando o planeta Terra. O satélite artificial está sempre ali. Ele está em órbita no planeta Terra, para ir recebendo as informações e levando até outro ponto, de um país para o outro. Isso é extremamente importante até mesmo para a comunicação das aeronaves. Os satélites, os satélites, os satélites, os satélites, os satélites, eles ficam em órbitas. Os satélites, os artificiais, o que o humano construiu. E os naturais, são o que os humanos não construíram. A lua é um satélite natural do planeta Terra, ou seja, um corpo natural que orbita a Terra por conta da ação da gravidade. A lua tem uma dimensão de cerca de um terço do tamanho da Terra. Um terço. Como se a gente pegasse a Terra e dividisse ela três vezes. Chegamos ao tamanho da lua. Ela é bem menor do que o planeta Terra. E possui uma forma esférica. Muito similar ao planeta Terra. É um formato esférico-circular. Esférico ou circular. Como se fosse uma bola mesmo. A composição da lua é rochosa, com várias crateras em sua extensão. A lua possui uma escassa atmosfera, a qual, por ser tão rara e feita com baixa densidade, possui, por vezes, nem é considerada pelos pesquisadores. Ou seja, é pequena. Às vezes, nem é definida como atmosfera, pelo fato de ser pequena. Muitas descobertas foram feitas sobre a lua recentemente. Entre elas, a de que existe água na lua, que os cientistas julgavam não ser possível até poucos anos. Possibilidades, pessoal. E no águas, um formato bem diferente do que no planeta Terra. Aí, era dar um tema para a gente aprofundar um pouquinho mais em outras videoaulas. Como também na questão de Marte. Eles já descreveram água lá em Marte. E vida. Vida ainda não. Os movimentos da lua. Como a gente vem falando. Assim como hoje mais astros, a lua também realiza os próprios movimentos no espaço. Ela surge na direção oeste. Aqui no horizonte. Que a gente vê no planeta Terra. Percorrendo a sua trajetória rumo ao oeste. Esse movimento, no entanto, não é realmente nesse sentido. Ela se chama movimento aparente. Ao mesmo que acontece com o Sol. Porque a Terra também gira. É a Terra e a Lua fazendo o mesmo movimento. Girando. Só que em sentido contrário. Dentre os movimentos da Lua. Podemos citar o de translação. Feito ao redor da Terra. E o de rotação. Quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. A Terra possui o movimento de rotação. É o movimento que ela gira em torno dela mesma. Translação. É ela girando em rotação. Só que ao redor do Sol. Então, são dois movimentos simultâneos. Ela girando em volta dela mesma. E ao redor do Sol. Rotação e translação. O mesmo acontece para a Lua. Rotação. Movimento em volta dela mesma. E translação. Em volta do planeta Terra. Que por sua vez. Também está girando em torno do Sol. Então, dois movimentos de translação. A Lua. Tá? O movimento de translação. Ao em volta da Terra. E o movimento de translação. Ao redor. Do Sol. Tá? Até a Lua. Possui os mesmos tipos de movimento. Que a Terra possui. Aí, uma curiosidade, né? Do homem chegando na Lua. Tá? Olha só a data. 20 de julho de 1969. O Ney Armstrong. Foi o primeiro homem a chegar até a Lua. Tá? Muito interessante aí. Temos algumas imagens. Muito legal, né pessoal? O homem chegando até lá. Tem um vídeo também muito interessante. Esse vídeo está disponível no YouTube. Para quem quiser assistir. É só pesquisar por Homem na Lua. Indico a assistir. E mais uma curiosidade, né? Sobre... Estamos falando de Lua, né? Marcos Pontes. Tá? Marcos Pontes foi um dos astronautas brasileiros. Ele não foi até a Lua, tá? Mas chegou aí. Fez uma expedição para fora do planeta Terra. Lá no espaço. Foi o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço. Marcos Pontes. Descrevendo um pouquinho sobre a sua história. Está ele aqui à esquerda. E os companheiros dele que viajaram para fora do planeta Terra. Ele inclusive na ocasião levou uma bandeirinha, uma bandeira do Brasil para a expedição. Façam para a próxima aula, então, a questão 1 da página 118. As questões 1 a 4, página 121. Mas essas 10 questões, tudo bem? Um grande abraço. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre. Juntos no caminho certo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto